Um bom poeta Um bom poeta não precisa de papel nem caneta Psicografa, rima, fluir na cabeça E as minhas limas, vem lá de cima E a mão que sona o grave, eu fumo pra ele Mando um quem sabe, foco, fé e força Eu mando chave de verdade, lançando um rap Bellic e várias tatuagens O meu estilo te incomoda Eu sei, às vezes, melhor um de mim do que milhares de vocês Não bolo vários finos, eu fumo tudo de uma vez Porque maconha boa, nada, eu estrago e passa a vez Eu fumo um e desde o mundo No segundo eu fico mudo Eu bebo um vinho e refleto naquilo Será que esse dom só existe comigo? Deixa eu olhar dentro do seu olhar E tenta distinguir o que se passa com você Você pode tentar Me dá a sua mão Pra dar um bolete quebrada no capão Deixa eu olhar dentro do seu olhar E tenta distinguir o que se passa com você Você pode tentar Não vai se arrepender Um jantila quebrada Por então nós se é e vir Tchururu 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 Plante a sua Alma Tchururu Tchururu Plante a sua Alma Tchururu 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 Obrigado.